E a GCMA defende globalmente alguns programas principais. O foco da minha apresentação hoje é o programa de internet das coisas da GCMA. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é algumas iniciativas que a gente monitora, algumas iniciativas que a gente investe e tentar passar um pouco de qual que é o papel da GCMA em desenvolver esse mercado para que ele seja saudável, para que ele seja o suficiente para todos os nossos membros operadores. Então eu queria começar com uma visão geral de como a GCMA enxerga esse mercado. Uma das divisões da GCMA é a GCMA Intelligence, que é a nossa powerhouse de informação, que investiga esse mercado, com analistas próprios, às vezes com alguns parceiros, com o objetivo de criar o nosso cenário estratégico a partir do qual nós vamos trabalhar. Então aqui eu compartilho com vocês um slide que foca nesse segmento de internet das coisas. Na primeira coluna, qual é a situação hoje, onde a gente vê oportunidade, onde a gente vê a prioridade para esse segmento. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que a GCMA ocupa-se só da parte imóvel. Então quando a gente fala, por exemplo, cidades inteligentes ou outra aplicação de internet das coisas, ela não é necessariamente só sobre celular. E mesmo se você olha só na parte wireless, ela também não é 100% celular. Ela tem outros, agora aqui na apresentação da COCO a gente viu bem, ela tem outros métodos de acesso. A GCMA se ocupa principalmente daqueles que têm o espectro licenciado. Então, por exemplo, quando a gente fala de empresas como a Syncfog, que não usa o espectro licenciado, ela não faz parte do nosso escopo de atuação, não faz parte do nosso estudo, certo? Então isso nos leva à seguinte observação. Se vocês olharem no ano de 2015, o nosso modelo indica que somente 4% das conexões de internet das coisas são sobre celular. Mas a nossa expectativa, já que nós estamos falando de uma evolução estratégica, é que essa quantidade de conexão sobre celular de internet das coisas chegue a 20%, sendo 7% low power wide area, que é o foco dessa apresentação hoje. Então veja, existe um crescimento grande esperado, mas existe um potencial ainda muito maior de atingir esse crescimento. Então, só para dialogar com a apresentação da COCO anteriormente, hoje a gente espera 6 bilhões de conexões, em 2020 a gente espera 15 bilhões de conexões. Então vocês ouviram falar, 50, 100, 200 bilhões, o nosso número oficial hoje é 15 bilhões de conexões em 2020. Desses, 20% são sobre celular. Então vejam, é um número um pouco mais conservador que vocês estão acostumados a ver, mas a GCMA realmente faz um modelo que é bem restringitivo. Então nós falamos de 1,3 bilhões. Desses 1,3 bilhões, está dividido em 3% só a conectividade desse mercado. Aqui, bilhões de dólares. 46% desse valor vai para a aplicação, e 51% vai para plataformas e desenvolvedores, que é o caso de alguns dos senhores aqui. E finalmente a gente tem uma... Deixa eu ver se consigo botar um laser aqui. A gente tem... Sai com algumas linhas, com algumas iniciativas que a gente vai investir, que a gente vai suportar. Eu vou citar algumas no slide seguinte. Com base naquele cenário, a GCMA decidiu focar em algumas áreas verticais dentro desse segmento de mercado em gerente das coisas. Por exemplo, aqui eu vou falar, e é o tema dessa apresentação hoje, me parece, mobile IoT. Mas, por exemplo, a GCMA tem um programa de Remote Scene Provisioning. Que nós não podemos esquecer que existe um SIM card na ponta. Aquele SIM card está dentro de um módulo, dentro de uma máquina. Recentemente, a CMA desenvolveu o SIM card, o aprovisionamento remoto do SIM card. Então, nós estamos trabalhando hoje uma prova de conceito com as operadoras do Brasil. A OE está envolvida. Outra área de atuação é Big Data. Porque, como se viu hoje de manhã, a quantidade de informação que se armazena, que se acessa, tem um valor muito grande que precisa também ser analisado. Não podemos esquecer a parte de segurança. Segurança, segurança, realmente, é talvez uma das grandes vantagens competitivas de ser, ter esse serviço a cargo de uma operadora. Você tem uma segurança bem mais robusta. E, por último, a IoT Business Enablers. A GCMA também atua junto a Governos, junto com o meu amigo André, junto com os nossos amigos lá no nosso escritório de Brasília, para garantir que todos aqueles parâmetros de negócio estejam de acordo para que esse mercado seja escalável, para que a gente finalmente atinja aquele cenário em 2020 que nós almejamos aqui. Evidentemente, se precisa eleger algumas linhas de tecnologia, a GCMA defende as três principais aqui. Foi aqui exaustivamente comentado na apresentação do Wilson também, mas só para reforçar aqui. A GCMA elegeu, então, o portal LTM, o Narrowband IoT e o GSM. Cada um com suas características. Principalmente as... Assim, todas elas têm essa lista de benefícios. Como estamos falando de low power wide area, podemos... Aqui... Depois de que essa apresentação vai ser distribuída... Diana... Então, eu não vou comentar uma por uma aqui, mas vocês vão receber os slides. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode se aprofundar em algum desses pontos. Mas essas são as três tecnologias que a gente defende aqui, como eu comentei antes, sobre o espectro licenciado. Existe um roadmap de evolução dessas tecnologias que a gente acompanha. E a GCMA procura fomentar o mercado usando algumas ferramentas. Uma delas é identificando quais são os pilotos, que é early engagement dessa tecnologia. Ver o que se pode aprender desses pilotos. Divulgar esses pilotos para discussão em fórum. E, finalmente, a gente ver o que é necessário fazer de ajustes com relação à especificação, com relação ao modelo de negócios e com relação também à regulação. Então, por exemplo, em junho, nós tínhamos identificado cinco pilotos de mobile IoT no mundo. E, na parte de baixo aqui, quais são as soluções que esses pilotos entregavam para o mercado. Até chegar em janeiro de 2017, a gente espera ter monitorado, ter suportado, que vamos analisar e divulgar esses pilotos, e até 18 pilotos, chegando a 30 como objetivo na metade de 2017, da onde eu espero contar com o da Oi também. Assim que se arrancar, Fukuda, esses 30 aqui incluem o seu, certo? Evidentemente, esses pilotos, toda essa iniciativa, ela é suportada por algumas marcas que são mais proeminentes aqui. Então, por exemplo, vocês viram falar da Nokia? Na área de infraestrutura e também na área de chipset e módulos, a GCMA trabalha com cada um desses players, desse segmento, também são membros da GCMA, nesse caso, aonde a gente suporta com a especificação, ajudando o desenvolvimento da especificação técnica e também coletando inputs. O que é necessário, quais são os ajustes que a gente precisa fazer, o que a gente aprendeu naquele piloto, como é que a gente vai extrair o maior valor dessas iniciativas nesse mercado. Então, esse aqui eu listei alguns desses, mas, na sequência tem um slide do fórum, tem mais de 30 desses participantes. nesses 30 pilotos que a gente espera identificar no mundo, a gente pretende cobrir uma geografia, onde a gente pretende ter, em cada um dos continentes, pelo menos um por país, e também as verticais que são relevantes aqui. Por exemplo, agribusiness, com drones, ou saúde, enfim, a gente procura eleger os pilotos que a gente vai divulgar, que a gente vai trocar conhecimento para o aprendizado geral dessa indústria, e nas mais diferentes geografias, nos mais diferentes segmentos, e também com a participação o maior possível dos nossos membros operadores, nesse caso. Até chegar a uma meta de 30 na metade do ano que vem, conforme eu tinha comentado. não só o piloto, mas também é importante essa iniciativa que nós estamos assistindo hoje aqui, de IoT Labs. Então, a GCMA vai lançar agora, em Barcelona, o Open Labs IoT Map. Então, vocês já temos alguns mapeados no mundo, a gente vai lançar um mapa que vai divulgar todos esses laboratórios. Então, aqui vocês veem o caso da Oi, eu queria aqui complementar a informação do Wilson, na verdade, o laboratório da Oi, segundo a nossa análise, é o maior das Américas. Vocês veem que é um grande, grande candidato. A gente precisa agora discutir os próximos passos de como é que a gente integra o laboratório da Oi na nossa iniciativa, mas ele já conta dos nossos mapas que a partir do press release que vocês fizeram. Esses são os outros que a gente identificou no mundo, e a partir de Barcelona, a gente espera ter mais um push maior disso. O objetivo é que estejam disponíveis também para conectar com os desenvolvedores. Então, se a gente tem, por exemplo, interesse em alguns desenvolvedores, a GCMA tem uma iniciativa o 4 Years for Now em Barcelona, onde a gente vai começar a investir mais nesses desenvolvedores que usam como testbed esses laboratórios. Nesse caso, vocês veem que a Oi aparece aqui isolada nesse lado do planeta aqui, com o destaque merecido. Esses são os players que participam da nossa iniciativa, do nosso fórum de IoT. A primeira chamada desse IoT Fórum vai ser no dia 15 de dezembro, e a gente vai ter uma reunião face-to-face em Barcelona. E, no final, depois, eu queria fazer um convite para vocês participarem, se vocês têm algum interesse, seja desenvolvedores, fabricantes de participar dessa nossa iniciativa, desse nosso evento, vocês podem me mandar um e-mail que eu tenho mais detalhes. Dois slides para encerrar do que a GCMA faz. A gente também elenca, junto nessa discussão com os nossos membros, quais são os principais benefícios de você ter uma operadora por trás desse serviço, oferecendo essa solução. A gente estava discutindo agora no café aqui com o André, como, de fato, a robustez da rede do operador gera uma série de benefícios para o usuário final. Eu vou listar alguns, por exemplo, segurança, que nem eu mencionei. Você tem guidelines que a GCMA faz, segurança, que são bem rigorosos. Então, isso dá uma certa garantia. Mas eu queria fazer um destaque para esse último, autenticação e identificação. Você pode usar a solução de autenticação digital do GCMA, Mobile Connect, e com isso você consegue aumentar a segurança da autenticação usando o SIM card também. Isso funciona como um enabler desse. Então, uma série de itens que são a proposta de valor agregada aos nossos membros operadores nesse caso. A GCMA tem o papel aqui de juntar esse valor e divulgar esse valor para o mercado, conectando os players como desenvolvedores, conectando operadoras e governo de forma que todos fiquem alinhados em direção a essa visão de mercado no ano 2020 ou 2025 nesse caso.